Oi, gente. Terça-feira, dia de coluna aqui no UOL. Eu vou ler pra vocês. Você quer falar sobre futebol? A interrogação, feita no último domingo pelo técnico do Real Madrid, é a pergunta do ano. Desse e de todos os outros. Diante da repórter espanhola, que havia mencionado a derrota contra a Valência, Carlo Lancelotti foi em frente. Derrota? Time? Você quer falar sobre isso? E segue. Ou vamos falar do que houve aqui? Racismo. Não há outro assunto. Em 2023, um homem foi xingado por um estádio inteiro. Mono, gritavam eles, em uníssono contra Vinícius Júnior, o craque de 22 anos. E a essa altura, todo brasileiro já sabe que mono quer dizer macaco. Vini, que em 2018 deixou o Flamengo, onde começou a treinar ainda garoto, foi pra Espanha adolescente, aos 18. Deve voltar como lei. Porque só gritaram é suficiente. E isso, o rapaz de São Gonçalo, ele próprio, já vem fazendo. No Twitter, disse que queria ações e punições, que não se comoveria com hashtags. Lancelotti, o técnico, que até então seguia a cartilha de sempre, que é a de deixar pra lá, foi na mesma linha. Há um problema em La Liga. Pronto. Um mais um é igual a milhões. A matemática das revoluções é outra. São pessoas que mudam as coisas, que decidem fazer de outro jeito, que resolvem que não é assim, porque sempre foi e pronto. Pessoas. Até a Copa de 70, não havia os cartões vermelho e amarelo. Até 2016, não havia VAR. Até 21 de maio, não havia Vini. Não desse jeito. Eu acho que a data pode ser um marco. E não só pro mundo do futebol. E claro, a FIFA merece todos os dedos apontados na sua direção. Mas o que em nós se assemelha à FIFA? Eu falo por mim. Eu sempre me considerei antirracista. Meus amigos, no entanto, discordam. Príncipe do gueto, um dos faróis que me guia na discussão, tem por hábito questionar artistas em seu Instagram. Não dá pra ser antirracista e gostar da família real inglesa, ele diz. Príncipe tem razão. Diante de uma abolição que ainda não foi feita, como ficou evidente no estádio espanhol, há que se pensar em quem chamamos de rei. Tenho dois filhos, um de 20 e outro de 13. Um fluminense, o outro flamengo. Os dois são torcedores praticantes, já que eu sou tão tricolor quanto católica. Jogos são uma constante na TV da minha casa. Quem gosta de futebol costuma acompanhar não apenas seus times, mas os grandes jogos. Eu morro de inveja deles. Eu nunca vi um esporte de tanto campeonato. No último domingo, meu caçula foi ver o Flamengo no Maracanã. O time havia ganhado, mas Bento chegou em casa chateado. As imagens de Vinícius Júnior chorando, a violência do árbitro que o expulsou com cartão vermelho depois de tudo. Era só isso que importava. Qual o sentido do VAR, se não o de fazer justiça? Ontem, no Mercado Livre, a figurinha de Vini no álbum da Copa, da Copa de 22, estava custando 32 reais. Daqui a 50 anos, eu desconfio que vai valer muito mais. Vinícius Júnior deveria virar lei, livro, bandeira, camiseta, passeatas, autocrítica, feriado. Maio acaba de ganhar uma nova data na luta por nossa mais importante ferida. Você quer falar sobre futebol? Uau!